Bom dia, vamos inventar moda de novo, de domingo né, meu pai, o Rodrigão lá dentro e eu aqui, vamos buscar cana pra fazer rapadura, tá com 12 fechinhos, não, 10 fechinhos de cana, 11, 11 fechinhos de cana, de 12 cana Meu pai amarrou eles aí, e vamos lavar ela aqui agora, e vamos espremer a cana, pra começar a fazer a nossa rapadura, é da variedade 9002 essa cana aí, vamos lá Eu não, só vou observar, só vou observar Tá lavando, tá vendo, ou tem pra fazer rapadura? Sei lá Hoje vai ter caldo pra tomar viu Cadê o... O gordo É mesmo, o gordo, cadê o gordo? Tá pronta a cana Tá lavada Quantos litros vai dar aqui de garapa Rodrigo? Tem nem 10, é a primeira vez que eu vejo isso Quantas cana veio? Veio 10, o pai colocou no feixe? 12 Dei 12 Dei 12 pra 5 Dei 12 pra 5 Dei 12 pra 5 De 10 fechinhos e 120 cana 120 cana vai dar umas 800 ml de média Vamos ver Calculo umas 800ml eu calculo Tem cana de litro, mas tem cana aqui Que vai dar 800ml Vamos premer só pra ver O Rodrigo tá lavando o tacho Vai lavar os tambores Pra por debaixo do engenho O engenho tá aqui que nós arrumamos ele ontem Colocamos o motor e a gasolina Esse engenho era do vizinho Já era o motor e a gasolina Ele tirou por causa de não funcionar Aí colocaram um elétrico Aí eu tinha esse motorzinho E comprei o engenho dele Vamos ver Vamos ver se vai funcionar Vamos atrás de moer cana agora Eee, olha O engenhão tá indo O motor da gasolina Já tem Uns 15 litros de média Mas mesmo, aquele outro lá tá bem baixo Olha lá Começou a encher esse outro agora É que esse aqui é o único balde que cabe de baia da pica Os outros não cabem, é maior Vamos lá Não, pode ir Essas canafinas aí vai Vira a ponta dela aqui, olha Ó, engenhão Ó, engenhão E aí ae vamos pôr a cana, vamos cuidar a eles lá vamos pôr para ferver ai quantas cana deu? 120 cana mais ou menos? 130 cana? 80 litros de caldo de garapa não, se eu tirar essa espuma de cima já daquela outra lá já vou começar a fazer isso e almoçar o que é rodrigo? o que que é? mas vai aparecer, fica tranquilo fica tranquilo que eles vão aparecer agora é o rodrigão quanto tempo vai que a gente ta no fogo aqui já rodrigo? mais de duas horas tem mais de duas horas? eu acho que tem ta chegando já dois taxinhos oitenta litros né? que fez né? oitenta vamos até ver mais pra frente olha como que vai rapidinho põe um bicho aqui pra tocar aí pra onde? aqui ó, pra mostrar o bicho tocando aí? ta pulando olha aí também o fogo ta debaixo aí ainda bem que teve uma granja que desmanchou né rodrigão? ainda bem que desmanchou uma granja né? senão não tinha nem lugar aqui pra fazer o vento que ta aqui hoje oi cadê a pronta? o fogo ele põe o leite daí né? ta pronta ali ó mas a hora que jogar tem que jogar e bater, jogar, bater e tirar hoje não tem o rodrigão hoje não tem o tavião mas tem o rodrigão cadê o rodrigão? o tavião não tem hoje hoje não tem o tavião mas tem o rodrigão mas tem o rodrigão mas tem alguém que quando tava lá trocando ali a a lança da capa doente porque o senhor não é notável é isso? esse lado seria notável tem mais? olha a situação do caba que falou que ia fazer rapadura pra gente falou que era de duas horas e meia tava pronta nós já ta mais de seis horas aqui ó eu falei que era duas horas e meia começa às sete da manhã termina às sete da noite a situação do peão aqui ó nós ó olha isso ó e o mais engraçado que fizeram plateia até ó a plateia fizeram a plateia olha a cara de animação da plateia eu tô animada que eu acabei de fazer tá cheirosa cheirando o que? é 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 mais é escuro do que a outra ainda a coco cresceu e eu cheio e mais amarelinha bonita borbulhando a gente massa ardendo os olhos vamos mexer a rapadura vamos mexer a rapadura o Rodrigo parou o choro e e é remexe Rodrigão é bom as boias as boias você fica fazendo bolha Marcelo vai ficar com cara aqui já muito coco só sobrou coco aí parece um pedaço ali gordura gostosa daqui a pouco ela fica opaca já desqueja você tá bem quente ela firma rapaz mas deu rapadura essa vez hein moço você chegou a experimentar a garapa é não tá lá na geladeira não experimenta ela não se nem fala tanto de doce que tinha é um louco é e vamos bater vai ajudar o Rodriguinho aqui bater vai Rodrigão o que que deu já endureceu tá boa Rodrigão não sei ah só sou espectador o que que é vinagrinho temperando o pé não tá é simpatia a rapadura tá boa não não aí ó ficou amarelinha bonita hein ó cocô de, cocô de criança positivo 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 Se eu soubesse que o Miguel fazer rapadura do bico fica na colôminha hahaha ih hih vaza, falei mas não tá vazando ah Ela esfria, assenta Ficou no oco o meio Já não vale mais nada Acabou Agora é para apagar os fogôs Desmanchar a tenda, ainda bem que tem uma granja Que desmancha, né? Traz Ela esquenta Ela fica mole O que você está prontando aí, Rodrigo? Uma rapadura Uma cagada de rapadura Acerta Ô, Rodrigão Quantos quilos você acha que deu a derrapadura, hein? Não sei Contou, contou, contou Não sei Onze quilos e meio a treze Fora aqueles lá? Não, aqui Aí? E aqueles lá? Aí mais um Se tudo correr bem, eu acho que é quatro quilos e cinco Quatorze quilos De quatorze a quinze e meio Oitenta litros de caldo? Não, não sei Ah, mas tem O que você está dando risada, Magdalena Que eu falei Hã? Cuidado com o caminhão de cana com esse moleque da moto Acaba esse vídeo, Rodrigão? Acaba esse vídeo? Pode Dá like Se inscreve Quem faz mais? Tem que começar a falar isso agora Tchau mesmo E depois Tchau mesmo Tchau mesmo Que nem diz Que nem diz O céu não veio hoje Hoje não veio, já é domingo Nós só inventamos a moda E você percebeu que nós inventamos a moda e perdemos dinheiro? Pois é, né? Agora o Daniel ali em Brotes Inventa a moda e ganha dinheiro, hein? Nós não é Daniel Nós não é bonito igual a ele Ele nem canta bem Ele inventa os modão e ganha Não inventa os modão e perde Até o próximo vídeo Tchau mesmo Se Deus quiser E tchau mesmo E tchau mesmo Fazer que nem o Alexandre Garcia, né? Que era jornalista Eu nem lembro mais do que ele falava Não, o que ele fala? Você deixa o like ou o dislike Se causa não gostar Ah é? Não acompanha Então tá bom Falou Até o próximo vídeo E tchau mesmo